O que pode acontecer com você, comigo, com todos nós nesse mundo onde a tecnologia avança a cada dia? A resposta ainda é muito relativa, mas tem uma coisa certa. Nós, enquanto seres humanos, precisamos mudar conscientemente. Como é que isso acontece? Uma mudança consciente não ocorre de um dia para o outro. É um processo silencioso, gradual e às vezes é imperceptível. Ela não liga, não avisa, não faz um alarme quando você chega, ela é discreta e muitas vezes parece invisível. Até que você olha para trás e percebe o quanto você cresceu. Esse tipo de mudança não ocorre por uma força externa, mas sim por um esforço contínuo, interno, quase como uma maré que vai e vem moldando o ambiente aqui à nossa volta. Aproveita, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e escreve aqui embaixo se você acha que o seu crescimento é consciente. E se não é, o que está faltando para ele ser consciente? Aí você começa a notar pequenas coisas. Um dia, possa ter uma conversa com um amigo ou um colega, nessa conversa você percebe que você escolheu suas palavras com mais cuidado, com mais intenção. Não porque você tem medo de ser julgado, mas porque você entendeu o poder que cada palavra carrega. Você entende que a forma como se comunica tem um impacto direto, não apenas sobre os outros, mas sobre você mesmo. As palavras são uma extensão de seus pensamentos, percebe isso? Da sua essência, escolher como expressar essas palavras de maneira consciente é um sinal que você está se tornando mais presente, mais atento ao que realmente você deseja transmitir ao mundo. Isso não significa que você seja impecável ou perfeito nas suas interações, mas sim que você está ganhando clareza sobre como você se posiciona, qual energia você quer transmitir. E com o tempo você deixa de falar por impulso ou reagir com base nas suas emoções. Ao invés disso, suas palavras começam a refletir quem você realmente é e principalmente o que você valoriza. Esse é um dos primeiros sinais de que a mudança consciente está tomando forma na sua vida. Outro aspecto fascinante da mudança consciente é a relação com o próprio corpo. Nós crescemos com uma desconexão em relação ao corpo, seja por influências culturais, padrões de beleza inatingíveis ou simplesmente falta de consciência corporal. Muitas vezes sentimos que estamos fora de sintonia com nós mesmos. Talvez você se lembre de momentos em que se sente desconfortável na sua própria pele. Julgando cada movimento, cada imperfeição ou simplesmente você não sabe como se sentir à vontade. Com o tempo e com a prática consciente, isso vai mudar. À medida que você começa a prestar mais atenção ao seu corpo, ao modo como ele se movimenta, ao modo como ele respira, você começa a se sentir mais confortável nele. A mudança, nesse caso, também é gradual. Você não acorda um dia e simplesmente amando cada aparência do seu corpo, mas bem aos poucos você para de se preocupar tanto. Para se preocupar com julgamentos externos. A opinião dos outros perde o poder que tinha sobre você. É um processo de reconexão, onde você começa a honrar o seu corpo pelo que ele é, em vez de tentar constantemente transformar o seu corpo no que você acha que ele é, no que ele deveria ser. Você aprende a apreciar suas forças, seus limites e até as suas imperfeições, que te tornam único, na verdade. A questão aqui é ficar em paz com o seu corpo. Isso é, na verdade, um dos maiores presentes que uma mudança consciente pode trazer. Você passa a habitar o seu corpo com mais presença, com mais amor, amor próprio, com uma sensação profunda de pertencimento. O poder de se libertar da opinião dos outros. Atenção! Um dos maiores obstáculos no caminho da mudança consciente é o medo do julgamento alheio. Passamos boa parte da vida moldando as nossas ações, nossas escolhas e até pensamentos com base no que pensamos que os outros esperam de nós. Essa pressão social pode ser sufocante. No entanto, à medida que você começa a se tornar mais e mais consciente de si mesmo, a trilhar o caminho da autodescoberta, algo curioso acontece. A opinião dos outros começa a perder seu peso completamente. Isso não significa que você se torna indiferente ou insensível aos sentimentos dos outros. Pelo contrário, você desenvolve uma empatia sincera, uma compreensão mais profunda das motivações humanas. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que a aprovação que você buscava é sua. Ninguém além de você pode definir o que é certo, o que é errado na sua jornada. Quando você chega a esse ponto, é libertador. Quando você não se sente mais preso pela necessidade de agradar ou corresponder às expectativas dos outros, você abre espaço para viver uma vida mais autêntica e alinhada com seus próprios valores. Isso não acontece da noite para o dia, tá, gente? É o resultado de uma série de pequenas escolhas conscientes, onde você começa a dar mais importância à sua própria voz interior do que às vozes ao redor. Esse é um dos momentos de virada na jornada de autoconhecimento, quando você percebe que não é mais refém da opinião dos outros. Você começa a se mover pelo mundo com mais leveza, com mais confiança, com uma sensação de liberdade que talvez você nunca tenha experimentado antes. Tomando as rédeas do seu futuro, uma mudança consciente também está marcada por um novo relacionamento com o futuro. É isso. Ao ver o futuro como algo nebuloso, distante ou fora de controle, você começa a perceber que tem mais poder sobre ele do que imaginava. Esse poder não vem de tentar controlar cada detalhe da sua vida ou de tentar prever o que vai acontecer. Pelo contrário, ele vem de um profundo senso de responsabilidade e de ação consciente no presente. Cada escolha que você faz hoje, por menor que seja, está moldando o caminho para onde você vai. Tomar as decisões da sua vida não significa que você tenha todas as respostas ou que o caminho será sempre claro. Você vai continuar tendo incertezas, desafios e momentos de dúvida, mas a diferença é que agora, ao se sentir vítima do destino ou de eventos externos, você confirma como o autor da sua própria história. Você pode não controlar tudo o que acontece, mas controlar como você responde a cada situação. E mais importante, como decidir continuar. Esse senso de controle e empoderamento traz uma sensação de paz. Saber que você está fazendo o seu melhor a cada dia para construir o futuro que deseja é uma das maiores recompensas da mudança consciente. Então, um dia sem aviso, você percebe que subiu de nível. Não é uma realização grandiosa ou um momento de epifania, mas sim uma constatação tranquila. Você olha para trás e vê o quanto evoluiu. Perceba que sua forma de pensar mudou, que suas atitudes são mais alinhadas com quem você realmente é. Sente-se mais à vontade com a sua presença, com o seu corpo, com a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. Esse subir de nível não é o fim da jornada, mas é uma nova fase. É um sinal de que você está se aproximando de uma versão mais autêntica e consciente de si mesmo. As batalhas internas ainda podem existir, os desafios ainda vão surgir, mas agora você tem ferramentas que antes você não possuía. Consciência, clareza, autocompaixão. Você entende que a mudança é contínua e que esse processo de autodescoberta nunca termina. A cada novo degrau que você sobe, novas expectativas se abrem, novos aprendizados surgem e você continua a evoluir. Isso é importante, a crescer, a se transformar. Conclusão, a mudança consciente é um caminho que todos nós podemos trilhar, mas é importante lembrar que cada jornada é única. Não tem prazos, não tem metas, não tem comparações. O que importa é que você esteja comprometido consigo mesmo, com o seu próprio crescimento e com a busca por uma vida mais autêntica, significativa. Se você já começou essa jornada, tem que entender que cada pequeno passo conta. se ainda não começou, nunca é tarde. Vai começar. A beleza da mudança consciente é que ela sempre está ao nosso alcance. Basta nós estarmos interessados em prestar atenção, ouvir nossa própria voz, nossa voz interior, fazer as escolhas que nós realmente, que refletem quem somos. e quando um dia você perceber que subiu de nível, celebra essa conquista. Não porque você atingiu um ponto final, mas porque você está mais perto de viver uma vida completa.